Meu amigo JB, segura a Eze! Essa menina sobe e me provocando Vestidinho paniquete, salto alto e rebolando E quando dança sobe e desce sensual Me deixa todo liçado, suando e passando mal Essa menina sobe e me provocando Vestidinho paniquete, salto alto e rebolando E quando dança sobe e desce sensual Me deixa todo liçado, suando e passando mal Mas quando eu cheguei ela me tira e dá no pé Aí eu fico aglomeado com a cara de mané Eu encho a cara e vou pra casa descansar Mas você pode ter certeza, um dia eu vou te xinchar Vou xinchar você, vou te pegar na xincha Te jogar na parede, te pegar de lagartixa Vou xinchar você, vou te pegar na xincha Te jogar na parede, te pegar de lagartixa Eu vou xinchar você, vou te pegar na xincha Te jogar na parede, te pegar de lagartixa Eu vou xinchar você, vou te pegar na xincha Te jogar na parede, te pegar de lagartixa Essa menina só vive me provocando Vestidinho, paniquete, sapo alto e rebolando E quando dança, sobe e desce sensual Me deixo todo lixado, suando e passando mal Essa menina só vive me provocando Vestidinho, paniquete, salto alto e rebolando E quando dança, sobe e desce sensual Me deixo todo lixado, suando e passando mal Mas quando eu cheguei, ela me tira e dá no pé Aí eu fico agoniado com a cara de mané Eu encho a cara e vou pra casa descansar Mas você pode ter certeza que um dia vou te xinchar Vou xinchar você, vou te pegar na xincha Te jogar na parede, te pegar de lagartixa Eu vou xinchar você, vou te pegar na xincha Cadê o gritinho, gente? Vestidinho Vestidinho Vestidinho